Depois de um dia de folga, a volta aos trabalhos. O Leão segue se preparando para enfrentar o Ipiranga, mas dessa vez vai ser no sul do Brasil, em Erechim, no interior gaúcho. Salatiel, o grande nome do primeiro duelo com o time Canarinho, fez questão de deixar uma coisa clara. Eles não têm nenhum ponto, mas não quer dizer que vão facilitar a coisa do tipo. Pelo contrário, na minha opinião, esse foi o jogo mais difícil nosso na competição até agora e creio que lá também vai ser um jogo muito difícil. Salatiel foi o autor dos dois gols azulinos da vitória de virada do Remo em cima do Ipiranga. Em uma reta final, mostrar reação é fundamental. Manter o controle, mesmo sabendo que a gente tomou o gol, a gente tem que continuar buscando o resultado. Eu acho que esse está sendo o diferencial, essa tranquilidade que a gente está tendo para poder reverter a situação. O Remo está invicto nessa fase e já somou até aqui sete pontos em três partidas. Uma nova vitória deixa o Leão muito perto da Série B 2021. Porém, quanto mais gol, mais vitória, mais bem na foto estará o Leão. E Salatiel não estabeleceu metas para isso. Não, não. A gente está em busca do acesso e a gente não está pensando nisso no momento. Domingo será um jogo muito importante, assim como foi agora. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, como foi agora. E a gente vai lá buscar o resultado positivo.